O Cristiano Beraldo tem um complemento a fazer nesse assunto, antes de a gente trazer o próximo destaque. Quer fazer o complemento, Beraldo? Eu fico impressionado com as referências, não é? E como é importante para determinadas pessoas, determinados grupos políticos, apenas o discurso e não a substância daquilo que efetivamente é realizado. Quais são os grandes feitos da segurança pública nesse governo? Dois feitos. Primeiro, recapturar dois bandidos que nunca deveriam ter fugido de um presídio federal de segurança máxima, onde mais de 50% das câmeras de vigilância não funcionavam. As pessoas não se dão, parece, perceber o que é dramático uma afirmação dessa. Você tem um presídio federal onde mais da metade das câmeras não funcionavam. Então isso já é um absurdo. Você está simplesmente tentando resolver um problema que você mesmo criou. Não tem mérito nenhum nisso. Ao contrário, caiu essa imagem de que os presídios federais eram realmente de segurança máxima. E o segundo elemento que é usado para o governo bater no peito, dizer como ele é bom de segurança pública, foi a suposta resolução do caso Marielle. E é interessante que esse governo, que sempre diz que é importante provar a inocência, que seus membros foram acusados injustamente, que depois a justiça revelou que eles não eram tão malfeitores assim e tal, as pessoas que estão presas, estão presas preventivamente, sem um processo concluído. Então, naquilo que diz o direito, eles podem eventualmente se explicar e demonstrar que não são culpados. A presunção de inocência, até onde eu saiba, ainda consta neste ambiente judiciário brasileiro. E segundo que eu não consigo, eu não sou delegado, eu não sou investigador, eu não sou nada. Mas eu tenho uma dificuldade imensa de entender por que que esses dois irmãos resolveram matar uma vereadora que no contexto geral da política não tinha nenhuma importância, que não mandava na tal área lá que supostamente ia ter construção de prédio, área invadida, sei lá que papo furado foi aquele. Não tem nenhum sentido. O que me parece, pegaram dois bodes expiatórios com alguma visibilidade e meteram em cana para dizer que resolveram o problema. Eu, só olhando esses elementos e conhecendo um pouquinho só da vida, acho que ainda teremos surpresas ao longo do caminhar desse processo.